Bom dia, bom dia, meus amigos, canal da chuva. Momento aqui, Guadalupe, Piauí. Chuva muito boa. Não estou chovendo aqui agora, graças a Deus. Estava com mais de 15 dias, um mês sem chuva. Graças a meu bom Deus, chuva. Está com 20 minutos de chuva aqui. Graças a meu Deus, graças a meu bom Deus. Guadalupe, Piauí. Velho Piauí, começou a chuva. Graças a meu bom Deus, meus amigos, canal da chuva. Dia 10 de dezembro. Chuva boa, graças a meu bom Deus. Todos tenham um bom dia, meus amigos, canal da chuva. Bom dia para todos. Chuva boa. Biqueira aí, ó. Muita chuva. Estou aqui no meu quintal aqui. Calma, meu pôr. Tchau, quem é... Estou aqui no meu bom dia. more difficult. C Conservação, meu pôr.